Bom dia Aveiro, bom dia Portugal, bom dia Fortaleza, bom dia Brasil. Que dia maravilhoso, pleno inverno, estamos no mês de fevereiro de 2020, que dia gostoso. Gente, esse aqui, esse parque é o Parque da Cidade, também conhecido aqui em Aveiro como Parque da Macaca, porque morava macaca aqui realmente, ela já faleceu, mas era conhecida como Parque da Macaca. Hoje todos conhecem como Parque da Cidade. Olha só gente, Parque da Cidade, nós estamos aqui, certo? E olha só como ele percorre, todo o centro vem, 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 com mais quadras. Olha o tamanho desse parque. Ele diz, percorra o centro da Cidade dos Canais através dos percursos pedonais, existentes numa área de cerca de 20 hectares. O parque tem 20 hectares, representando o maior contínuo verde no centro da cidade. Que tal, que tal se Fortaleza, no Parque do Cocó, tivesse uma bicicleta, uma esteira dessa? Olha só que loucura gente, tomara a primeira vez que eu vou fazer, tá? Mas acho que vai dar certo. Dois, ó, é muito doido. Ah, eu fiquei segura aqui em cima. Aí ó. É muito doido. Olha que legal. Isso aqui é uma esteira. E você pode também fazer a sua caminhada, a sua corrida aqui. Tudo de bom, né gente? Que parque maravilhoso. Gente, que bom que a gente pode estar com o casaco e uma bolsa e fazer isso aqui. Olha o que bom. E vem pra cá e faz o foco. Que tal? Que tal uma foto aqui? Então, esse parque da cidade, ele é amplo, como vocês deram uma, viram aí um pouquinho. Tem quadros de tênis, laguinhos, academia. Gente, espaço pra você sentar, fazer um piquenique, trazer as crianças pra brincar, jogar tênis. Tem professoras que vêm dar aulas de tênis aqui, particular, você paga só o professor. E tá aqui as quadras de tênis pra fazer aula, como quiser. Então, mais uma maravilha de Aveiro. Beijo. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho